Aleluia Espírito Santo Glórias a Ti Senhor Te louvamos nesse lugar Pai Tua presença é tudo em nosso meio Senhor Ela é o que nos move para estar aqui Senhor É a Tua misericórdia Senhor Que tirou cada um de suas casas Espírito Santo que moveu até esse lugar Senhor Precisamos ouvir a Tua voz Espírito Santo Que Tu fale conosco essa noite Pai Que Tu possa ministrar sobre cada coração Senhor Que Tu possa falar sobre cada vida Pai É Tu que conhece Senhor o mais profundo O mais íntimo de cada um Senhor Eu não conheço Pai Eu não tenho em mim nenhum poder Senhor A não ser que Tu traga Senhor A Tua revelação Espírito Santo Que Tu possa em nome de Jesus Cristo Pai Edificar cada vida Senhor Que Tu possa Senhor levantar o cansado Curar o ferido Pai Em nome de Jesus Senhor Que aqui possa ser uma casa Senhor Onde saia pessoas transformadas pelo Teu Espírito Santo Pessoas curadas por Ti Pai Eu peço Senhor Que a Tua presença venha a ser o norte Que Tu venha nos nortear Que a Tua palavra nos guie Senhor Nessa noite Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor Muito obrigado Espírito Santo Amém Jesus Glória a Deus Pode se assentar Pode ficar à vontade Essa noite o O pastor maior aí não está presente Nosso capitão América viajou Não está conosco Ele enviou o xereque Para tentar compensar Mas Vamos nos esforçar Para fazer o melhor Eu comprometo com vocês em Trazer o que o Senhor tem me dado Nesses dias Eu comprometo com a igreja em Fazer o melhor em nome de Jesus Claro que substituir o Telmo É uma função Arriscada Nosso coração Fica um pouco ansioso Creio que é inevitável Porque É um homem de Deus É um homem que Para nós é uma referência Mas amém Creio que o Senhor Vai mover em cada coração Vai fazer Vai falar Com cada um de nós Amém Glória a Deus Se eu for muito chato Vocês podem falar Eu não vou ficar magoado Eu vou entender vocês Vocês podem ficar à vontade Queria convidar a igreja Para abrir a Bíblia No livro De João No capítulo 14 João 14 Versículo 22 Em diante Diz assim João 14 Versículo 22 Em diante Disse-lhe Judas Não o escariotes Senhor De onde vem Que te has de manifestar a nós E não ao mundo Jesus Respondeu e disse-lhe Se alguém me ama Guardará a minha palavra E o meu Pai O amará E viremos Para ele E faremos nele morada Quem Não me ama Não guarda As minhas palavras Ora A palavra que ouviste Não é minha Mas do Pai Que me enviou Tenho-vos dito isso Estando convosco Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo Quanto vos tenho dito Deixo-vos A paz A minha paz Vos dou Não Não voladou Como o mundo dá Não se turbe O vosso coração E nem se atemorize Amém Igreja Estende a mão pra mim E ora pela minha vida Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Senhor Revela Pai A tua palavra Ao meu coração Pra que eu possa Transmitir a tua igreja Senhor Que a tua misericórdia Possa se manifestar Sobre cada um de nós Pai Que a tua bondade Espírito Santo Possa se fazer presente Pai Que o teu amor Transborde nesse lugar Pai Que possamos Ter a tua presença Conosco Senhor Em nome de Jesus Pai Amém Glória a Deus Irmãos Como o Edo Abriu o culto Hoje Falando sobre Amor Que a gente vive Em dias Em que O amor de muitos Vem se esfriando A gente vive dias Que antecedem Dias do fim Quem conhece Um pouco as escrituras Quem lê um pouco A palavra Sabe que Vivemos dias Que antecedem Um fim Dias que Os sinais do fim Todas as semanas Se mostra Através da mídia Através do jornal Através das notícias A gente pode Presenciar Que a tendência Do mundo Se caminha Todos os dias Em dificuldade Todos os dias As coisas criam Um cenário Um pouco mais difícil A economia Se turba Guerras entre nações Entre países Uma série De dificuldades Que o mundo Que o sistema Vem enfrentando A gente consegue Todos os dias Presenciar isso Em meio a isso tudo A Bíblia diz Que quando chegasse Esse tempo O amor de muitos Iria se esfriar A gente consegue A gente consegue Perceber hoje Que o amor de muitos Se esfria Que pra gente Encontrar hoje Um lugar de amor É só realmente Debaixo da presença Do Senhor Debaixo da presença De um pai De um Deus Que é misericordioso Um Deus Que é um Deus De amor Um Deus Que transforma Nossas vidas A cada dia Um Deus Que nos pega Muitas vezes sujo Muitas vezes ferido E nos limpa Nos trata Nos dá Uma nova maneira De viver Uma nova forma De enxergar De viver a vida Pro Senhor O Senhor é nosso pai Nós somos filhos De um pai Somos filhos Do mesmo pai O mesmo pai Que nos gerou É o mesmo pai Que fez Cada um de nós Somos eleitos nele Desde o ventre Antes da fundação Do mundo Ele já tinha Nos preparado Nele Já tinha Nos elegido Nele Já existia Um propósito De Deus Ainda antes Que o mundo Existisse Mas como filhos De um mesmo pai Nós não temos O mesmo DNA Não temos A mesma digital Cada um Tem um estilo De vida Cada um Tem uma maneira De viver Cada um Tem um modo De conduzir A sua vida Uma cultura Diferente Hábitos Diferentes Jeitos Diferentes Eu sou pai De dois filhos Quem me conhece Um pouquinho Conhece meus filhos Também Sabe quem eles são Eu tenho hoje Uma filha Que é a Sara E tenho um filho Que é o Lucas Os dois São filhos Do mesmo pai Os dois São criados Na mesma casa Os dois Os dois Têm a mesma criação Os dois Eu dou O mesmo alimento Eu dou A mesma vestimenta Estudo No mesmo colégio Os dois São meus filhos São os meus filhos Amados Os dois Eu dedico A minha vida Hoje Para edificar A minha casa Eu trabalho Me esforço Me dedico Todos os dias Na estrada Trabalhando Para que eu possa Gerar para os meus filhos Uma condição melhor Do que a que eu tive Uma condição de vida Melhor Do que o meu pai Pôde me oferecer Hoje no Senhor Eu consigo entender Algumas coisas Que o meu pai Não entendia Eu consigo enxergar Algo a mais Algo que eu posso Fazer por eles Que eu posso Desenhar para eles Um quadro que eu não tive Que eu tenho que desenhar Hoje A cada dia Mas nessa mesma condição O que eu avalio Que esses dois filhos Filhos do mesmo pai Filhos da mesma mãe Que vivem a mesma criação Obrigado querido Hoje eu me achei Estou de pastor aqui Filho do mesmo pai Filho da mesma mãe Que tem o mesmo modelo De criação São tão distintos São tão diferentes A minha filha Se eu olhar para ela Com um olhar Um pouco mais brabo Ela já chora Ela já se prostra O que eu fiz pai O que está acontecendo E o meu filho não Se eu olho para ele Um pouco mais brabo Eu sei o que foi pai Ele tem outra postura Ele tem outra personalidade Ele tem outro modelo De vida Ele é levado Se eu deixo as coisas por ele Ele passa por cima de tudo É outra condição de vida Um dia desse Estavam os dois em casa à tarde E falaram assim O pai Eu posso lá na tia Brincar com as primas Daí eu não queria ser duro com eles Não queria ser um pai muito chato Porque às vezes eu sou um pouco chato Sou um pouco exigente Eu falei Tu vai Mas você se fico lá bem direitinho Obedece Fico lá bem alinhadinho Não Está tudo certo Vai ser uma benção Nós vamos incomodar ninguém Vai ser tranquilo Acabou o telefone tocou O Renan Está esperto aí de casa? Eu digo Não Estou aqui no banco Tu pode ir lá em casa um pouquinho Eu cantei a pedra na hora Por que que eles quebraram lá? Daí ela assim Como é que tu já sabe? Entendeu? Eu não sei Eu estou calculando Eu conheço meu filho Daí ela assim Não Ele estava brincando com a pedrinha E a pedrinha Pegou certinho o vidro do carro Eu digo Meu Deus Mas que carro era? Era do Corsa pelo menos? Não Era da Hyundai Eu digo Ai meu Deus do céu Mistério Cheguei lá Cheguei lá O que aconteceu? O amado O meu menino O meu varão valoroso O precioso Ele teve a arte Fazer igual o Davi Ele botou a pedrinha E deu Pan Direto No vidro do carro Davi jogou no gigante Ele jogou no vidro do carro Daí eu cheguei lá Eu digo Bah que situação Tem que pagar Daí eu falei Meu cunhado Quanto custa esse vidro Meu cunhado? Ele vende peça de carro 600 conto Eu digo Jesus do Nazaré Meu Deus Vou ter que pegar do dízimo Esse mês Tô brincando Tô brincando Não fala pro pastor E E E assim foi Tive que pegar Tive que consertar Tive que pagar A sorte que eu tenho Um cunhado abençoado Né querido? Lindão Começou 200 contos Ele tinha ouvido lá Na loja dele Só cobrou 200 Então Mas enfim Eu como pai Eu tive que Assumir o compromisso Do meu filho Eu tive que comprar A bronca dele Eu tive que resolver A situação Porque eu sou pai E o pai Ele não pode negar A descendência dele Um pai que tem um filho Não pode negar Eu Me condicionei A pagar Aquela situação A resolver Aquela situação Mas onde é que eu quero Chegar com isso tudo? Somos todos Filhos de Deus Mas cada um Com uma cultura diferente Com um DNA diferente Cada um Com um jeito de vida diferente E meio a tudo isso O Senhor nos trata Individual O Senhor não tem uma tratativa Coletiva conosco Ele trata cada um No seu individual Porque alguns filhos Ele somente olha E o filho se posiciona E entende A vontade do pai Alguns filhos Tem que olhar E tem que falar E o filho não entende Alguns tem que olhar Falar e puxar a vara Para o filho Poder entender Então Deus trata Com cada um de nós Uma maneira individual Uma maneira Que nós possamos entender Porque cada um de nós Tem um jeito diferente De conduzir a vida Aí que vem Algumas circunstâncias Da vida Muitos de nós Passam por situações Por dificuldades Por lutas na vida E não compreendem Muitas vezes Muitas vezes não compreendem Por que que comigo Acontece isso Senhor Por que que com o meu irmão Não acontece Por que que o meu amigo Prospera e eu não Senhor Por que que Aqui ele botou uma empresa E foi bem E eu ainda não consegui Senhor Por que e por que e por que Tantos por que Porque o Senhor Está nos preparando Para algo melhor Algumas coisas O Senhor não pode nos dar De um dia para o outro Algumas coisas Ele não pode Nos presentear Ainda que ele queira Eu acredito Porque todo pai Quer ver bem o filho Ainda que ele queira Muitas vezes Nos servir Com o melhor da terra Mas muitas vezes Nós não estamos Preparados para isso Muitas vezes A nossa A nossa vivência A nossa A nossa O nosso estilo de vida Não pode receber Algumas coisas Que o Senhor Preparou para nós Então ele vai Nos lapidando Ele vai nos disciplinando Ele vai nos ajustando Até que um dia Nós vamos estar Preparados para isso Vamos ter uma Qualificação Melhorada para isso Um dia desse Eu tinha que limpar A igreja Era um sábado à tarde E a Daiane não estava E eu vim Vim sozinho Daí o Lucas quis vir comigo Eu trouxe ele comigo E trouxe porque É meu filho A gente gosta De estar sempre junto Com o filho Passar a paternidade O lado masculino A acompanhar A acompanhar A orientar A ensinar Mas Antes não Eu trouxesse Porque me deu mais trabalho Que se eu deixasse ele Eu limpava aqui Ele sujava ali Eu vinha com o pano molhado Aqui Ele vinha com os pés sujos Aqui Então ele não tem ainda O entendimento De algumas coisas Ele não tem a compreensão De algumas coisas ainda Então essa compreensão Vai vir Com o dia a dia Com o crescimento Com os dias passando Ele vai amadurecendo E assim somos nós No Senhor A diferença É que nós Somos crescidos Mas somos como crianças Nas mãos de Deus A gente muitas vezes Nos julga Já entendido E preparado Para algumas coisas Só que as coisas do Senhor Não são como a gente pensa A bênção A liberação Que o Senhor tem Para cada um de nós Atrabalha através de processos Através de meios Eu creio que o Senhor Ele tem prazer Em nos abençoar Mas tem o tempo certo Quando Quando a multidão Seguia Jesus Num dia Ele multiplicava o pão A multidão Ia comer o pão No outro dia Ele não multiplicava o pão Mas a multidão Queria o pão E ia até ele E dizia Senhor e o pão? Ele dizia Não, hoje não tem pão Hoje quer me seguir É embasado na razão Não é no sentimento Não é no sentir É a razão É saber quem eu sou E me segue Porque Sabe que eu sou o Cristo Um dia Jesus Vai até o poço Chega no poço Encontra a mulher samaritana Ali ele desenrola Um diálogo com ela Desenrola uma fala Com ela E ele diz pra ela Que ele tem água viva Que não ia gerar sede Porque a mulher falou Senhor Me dá Da água viva Pra que eu possa beber Mas qual era O entendimento Daquela mulher É que Todos os dias Horário de meio dia No sol escaldante Daquela região Ela tinha que se deslocar Até o poço Pegar a água Que ela precisava E voltar Pra região dela Pra casa dela A água A água que ela queria tomar Era uma água Que não gerasse mais sede física E não sede espiritual Enquanto a fala do Senhor Era de uma sede espiritual Era de uma sede Que não era o físico Que ia sarar Era algo que fluia De dentro pra fora E não de fora pra dentro E o que ela falou pra ele Ela falou pra ele Que ela queria água Pra tomar Pra saciar a sede dela E Jesus falou assim Tá, mas me diz uma coisa E o teu marido? Ela, ah, meu marido Eu tive cinco Mas nenhuma era meu Ele, pois é Eu sei disso Se eu tivesse cinco Mas o que tem hoje Não é teu Ela reconheceu Que ele era o Cristo Ela falou Vejo que é esse profeta Ela reconheceu Que existia algo Diferente nele Mas ela logo Desconversou Mas Senhor Quanta adoração Onde é que eu devo adorar? Adoro no monte Ou adoro em Jerusalém? Ela desconversou Porque quando Jesus Chega na nossa vida Ele fala conosco Algumas coisas Que nos interessam Materialmente falando Mas logo após Ele vem tratar Nossa intimidade Ele fala onde Só a gente sabe Ele vem naquele lugar Secreto do nosso coração E quer tratar isso Ele pega aquela salinha escura Que só nós Soubemos Que existe E é nela Que ele vai É nela Que ele fala É nela Que ele começa A questionar Agora Está nas minhas mãos Está nas mãos De vocês Abrir a porta Para que ele entre Com a cura real A cura que flui De dentro Para fora Ou desconversar Versículo 3 Bem-aventurado O homem O homem que não anda Segundo o conselho Prosperará Enxerga A religião A religião Não vai conseguir Trazer para mim Uma visão espiritual Das coisas Só o próprio Cristo Só o Espírito Santo Que vai conseguir Me trazer uma visão Mais profunda E mais ampla Para mim conseguir entender O tempo de Deus Na minha vida Só tem uma maneira É ligado nele A Bíblia diz que Dará o seu fruto Na estação correta Se a gente for avaliar Trazer para a natureza Que a gente vê No dia a dia Se a gente avaliar A fruta A laranja Ela dá Os ramos Ela dá as flores Mas ela vai Liberar a fruta O fruto dela No inverno A estação mais fria do ano É que ela libera O fruto dela E é interessante Que a laranja É uma das maiores fontes De vitamina C Cuja vitamina No inverno Nosso corpo precisa mais Por quê? Porque vários vírus Eles ficam proliferando No meio ambiente Ficam espalhado E o nosso corpo Está sujeito A alguns tipos de patógenos E a laranja É um dos meios Que tem Nos dá uma resistência Física maior Agora é interessante Por que a laranja Não dá fruto no verão E dá fruto no inverno? Porque o Senhor Tem um propósito nisso O Senhor tem um propósito nisso Se nós pegarmos Por exemplo A uva A uva Ela dá o fruto dela No verão E não no inverno Mas nem por isso Ela deixa de ser saborosa Ela deixa de ser uma fruta E assim conosco Nós temos a tendência De se comparar A mais A fruta A laranja É no inverno Só no verão Por quê? A gente se compara Com o outro E não entende Muitas vezes Que Deus tem algo Para cada um de nós É individual Cada um de nós Específico Ele junta tudo depois No coletivo Mas ele O processo é individual É para cada um É a vida de cada um É um modelo de cada um Cada um Só vai tratar de uma maneira Quando O Telmo Falou assim Renan Tu leva para a lava Domingo Dia 3 Na igreja Que eu vou Eu vou viajar Logo meu coração Pensou assim O Telmo é top E eu Meu Deus Eu pensei comigo Eu sou no máximo Um topinho Nos dias que eu estou bem ainda Porque eu não estou bem Nem topinho eu não sou Automaticamente O meu lado humano Se comparou com o Telmo Automaticamente Eu fui me medir por ele Me medir pelo que Deus Deu para ele Mas o que Deus deu para ele É para ele Ele passou em lugares Que talvez não poderia passar Ele viveu coisas na vida Que eu sei que ele viveu Que eu tenho Uma estrada aí Com ele Um tempo eu conheço ele Que eu sei que talvez Eu ia afrouxar Eu não ia permanecer Eu não ia prevalecer Então Deus deu para ele A porção Que cabia sobre ele Cada um tem uma porção Cada um tem uma fatia Da parte de Deus Mas a nossa natureza humana Se compara A gente compara Um com o outro Ah mas aqui ele é top Hum aquela tem um carrão Eu não tenho Então ele é mais de Deus Que eu Né? Meu Deus Aqui lá tem um casão Eu não tenho Então ele é mais crente Que eu Mas está errado Na verdade O senhor tem algo Individual para cada um de nós São processos distintos São processos diferentes Esse dia minha esposa Falou para mim o seguinte Ah Renan Eu acho tão top Quando a Kelly prega Eu digo é Ela diz Ah eu acho muito top A Kelly é uma querida Eu digo que legal Dai Que legal Mas eu também conheço Um pouquinho da vida da Kelly Eu sei que a Kelly Foi uma guerreira Por muito tempo Ela teve que vencer Dificuldades Que o senhor Foi dando força para ela Dando disposição Para ela vencer E hoje Se ela tem uma palavra De Deus revelada É porque ela passou Por coisas com o senhor Passou por momentos em Deus Que só ela superou Então na hora que o senhor Me achar capacitado para isso Ele vai me elevar a esse nível Mas são níveis de entendimento No qual cada um Tem a sua porção do senhor Qual é a minha Qual a minha intenção com isso É dizer para nós todos Que o senhor tem algo Para cada um de nós O senhor tem algo Escondido nele Para cada um de nós Ele tem no coração dele Preparado Para nossas vidas Algo para cada um de nós Agora está em mim Ter o entendimento Ter o conhecimento de Cristo Para poder compreender Os processos do senhor E esse processo Eu só vou conhecer Colocando a minha vida Debaixo do jugo do senhor Vim na igreja no domingo É benção de Deus É maravilhoso É top E no grupo de convívio Terça-feira É maravilhoso também Como diz meus irmãos Tem uma rangaceira Top Né Zezer Opa Então tudo isso é bom Mas só que isso Não vai balizar Nossa vida no senhor A nossa vida em Deus Ela vai ser definida Na nossa casa No nosso quarto No nosso dia a dia De oração Com nossa esposa Com nossos filhos A vida que o senhor tem Para nós Escondida nele Nós vamos somente achar Se a gente também Se esconder nele A vida da vida Com o senhor É um relacionamento Até posso fazer Uma tipologia Quando Cristo fala Que é o noivo E a noiva Eu posso comparar Uma relação de marido E mulher Cristo e a igreja É algo muito semelhante Quem aqui já é casado Sabe Um casamento só se mantém Se tu cultivar a planta Se tu cuidar do casamento Dar atenção devida Para ele Dar os cuidados Necessários para ele Se não for assim Ele não se mantém É igual a vida com o senhor Se a gente não cuidar disso Não vamos se manter no senhor Com uma virtude Cristã Com um posicionamento cristão Eu me lembro que Há uns 10 anos atrás 11 anos atrás Eu conheci a minha excelentíssima esposa Que hoje é esposa Na época era namorada A gente na época Estava liberando o celular Assim Estava Queria ficar como um celular Tinha aqueles Nokia Que tinha o joguinho da cobrinha Que todo mundo tinha E nós tinha Eu tinha o Nokia E ela tinha um outro Ela era mais chica Ela tinha o Startac Eu era mais pelado Então andava de Nokia E Daí a gente fez um dia Um plano Um plano da Vivo Na época era E aquele plano telefônico A gente podia pegar Três números E liberar E falar à vontade Falar como queria Eu digo Bom Primeiro eu vou dar frô Depois o da mãe E depois Não sei quem é o próximo A gente tinha então Esse telefone liberado Eu me lembro Irmãos Que era uma luta Eu chegava em casa Do trabalho Primeira coisa que eu pegava Era o que? Telefone Oi amor E por aí ia E por aí esticava a conversa E por aí esticava E ficava meia hora E ficava uma hora E a mãe vinha Larga esse telefone rapaz E ia esticando a conversa E ia esticando E a conversa ia esticando E chegava no finalzinho E dizia assim Ai tá na hora de desligar agora Né? Ai mas desliga tu Ai não Desliga tu Entendeu? Eu dizia Não mas desliga tu Tá entrando três Um Dois Três Alô? Ah tá aí ainda né? Eu me lembro Eu me lembro Ai tu tá aí Ai tu não desligou E nós ficava nessa vida Ficava O pai Meu pai era Meu pai era Gaudério machista Né? Dizia Ô rapaz Deixa de ser bobo Deixa rapaz Siga esse telefone Desliga Vai agarrar vergonha Na tua cara Mas onde é que eu quero chegar com isso É a paixão É o amor É o desejo da relação Aquele negócio todo Aquele negócio de que é um que é bem o outro Meu amor Minha flor Meu cheiro E é assim com Cristo e a igreja É assim com o Senhor Se a gente não tiver com o Senhor Esse mesmo relacionamento Essa mesma relação Essa mesma paixão Essa busca Essa compreensão De que ele é o Senhor Essa Ligar E ficar Senhor Daí Como é que tá o dia hoje? Desliga tu Jesus Ah não Eu já desligo E ficar Essa coisa assim ó Simbólica Até chega a ser engraçado Mas só que é uma coisa real e profunda Isso gera em nós uma relação com o pai Uma relação de amizade Entre um pai e um filho Vocês conseguem compreender? Que se não for assim gente A gente não consegue romper O nosso mundo que a gente vive hoje É um sistema muito bruto Muito bruto O nosso trabalho nos rouba do Senhor Porque a pressão é muito grande A gente vive num sistema Que tem que ter as coisas Porque se não tem as coisas Parece que o povo não te aprova A pressão é muito grande Todo mundo nos pressiona Todo mundo nos cobra Todo mundo Amigos Familiares Trabalho Estudo Todo mundo nos cobra Se nós não tivermos um tempo Com o Senhor De separação Um tempo de busca Um tempo de vida Com o Espírito Santo A gente não consegue fluir O dia mau vem E quando o dia mau chega Não há em nós força Não há em nós robustez física Para permanecer Não há em nós Então a única maneira Que a gente vai conseguir Prevalecer Romper no Senhor Atravessar os dias No Senhor É tendo uma vida com Ele Uma vida Uma vida de secreto Uma vida que Que vai gerando algo Mais profundo no Senhor E nesse meio tempo O Senhor vai nos alinhando Vai nos lapidando Vai nos ajeitando Vai nos abençoando Vai nos tirando algumas coisas também Mas tudo é um processo Tudo é um processo Hoje Eu estou há 10 anos casado já Passou-se 10 anos Eu tenho já Como diz um amigo meu Quando eu casei Eu não tinha nada Eu tenho a esposa Dois filhos Então tá Temos na benção Glória a Deus E hoje Eu vejo que Aquela paixão do começo passou Aquela Aquela Aquele Hum Ai Hum Cheirosa Chegou Aquilo passou Só com amor ficou Hoje Melhor do que antes O vinho O vinho de hoje Ele é mais saboroso É outro sabor Porque hoje é uma coisa Com entendimento Hoje é uma coisa madura Hoje A relação é boa Mas é com entendimento É com sabedoria Hoje nós dois Fomos transformados Fomos lapidados Apanhamos muito Quando eu casei Eu tinha 20 anos Pensa Num menininho Num gurizinho 10 quilos 10 quilos mais magro Muito mais cabelo na cabeça Tô quase careca Era tudo muito diferente Então o Senhor foi trabalhando nesse tempo O Senhor foi nos moldando Pra que a gente chegasse até aqui Com algumas cicatrizes Mas também com algum crescimento nele Com alguma maturidade nele E eu sei que Passou 10 anos Vai vir mais 10 agora E eu sei que nesses 10 Vai ter de novo luta Vai ter de novo guerra Mas vai ter bênção também Vai ter vitória também Vai ter maturidade Vai ter entendimento também Porque isso faz parte Faz parte do processo Se não for assim A gente não consegue Se não for assim Nós não conseguimos Então a gente tem que tentar entender O tempo de Deus Entender o ciclo Que o Senhor coloca pra cada um de nós O Senhor tem um ciclo na nossa vida Pra cada um de nós Se nós não conseguimos compreender o ciclo Nós vamos reprovando nesse ciclo Reprovando Nós vamos amadurecendo A gente tem que amadurecer Eu tive um anjo com um familiar meu Que ele tem problema com Com produto químico É tóxico Na verdade É E eu falei E ele tá na terceira internação dele E E eu cheguei lá hoje Nessa última vez que ele foi Eu não tinha ainda falado com ele Primeira vez foi hoje Daí eu falei com ele E discorreu uma conversa longa Ele Bah, cara É puxado o sistema aqui dentro Como me arrependo de tudo que eu fiz Como eu consigo enxergar agora que Eu tava errado Que eu tava com os meus olhos Cegos Que eu não enxergava Tudo que Eu joguei fora Tudo que eu desvalor Tudo que eu perdi Tudo que eu não valorizei Eu digo Bah, cara Pois é Mas agora já foi Tu já fez tudo isso Tá tudo estabelecido já Agora é o seguinte É a terceira vez Que tu te interna É a terceira vez Em Três, quatro anos Que tu te interna Se tu afrouxar de novo Os teus pés Se tu não te posicionar de novo Tu vai entrar aqui a quarta vez Tu vai reprovar de novo Então permanece, cara Dá o sangue Pode doer, mas fica Não reprova de novo Fica firme Fica firme, cara Tu tem que ser aprovado nisso Porque a vida da gente é assim Se a gente não aprova hoje nisso aqui Nós vamos passar de novo amanhã nisso daqui Não tem como escapar O que o Senhor preparou pra cada um de nós Nós vamos ter que trilhar Ou às vezes nem é o Senhor que prepara Às vezes a gente que vai No próprio buraco No próprio No próprio problema E puxa pra nós Agora Se a gente tá em meio A algumas coisas da vida A gente tem que ser aprovado nisso A gente não pode correr Não pode retroceder Temos que se manter posicionados Que o Senhor vai se encarregar De tudo tirado ali Ele se encarrega De nos dar força Agora tem que ter em nós Expectativa Uma coisa que me interessou muito Essa casa que tá internada É a casa Assembleia de Deus Uma casa muito boa Uma casa que já curou muitas pessoas Mas é uma casa pentecostal Uma casa que o fogo desce lá Dele assim pra mim Bah, cara Eu não sei Mas eu acho que o Senhor Não quer nada comigo Eu digo, por quê, viu? Porque aqui todo mundo fala Língua estranha Eu não falo Eu digo, é mesmo, cara Os caras chegam da rua, rapaz Cheirado, cheio de pedra E aqui eles Estão tudo no manto Eu digo João Vitor O reino de Deus, cara Eu falei até o nome dele Não podia falar o nome dele, né? Isso aí é Godotelmo Isso aí eu aprendi com ele, eu acho Falei demais, né? Mas enfim Eu falei Cara Assim, ó O reino de Deus, cara Não é emoção O reino de Deus é razão Tem que entender aqui, ó Quanto entender aqui Daí pode vir pra cá Agora Se tu pegar aqui E não jogar pra cá É tudo vão, cara É tudo vão Eu falei assim, ó Cara, tu vai num presídio Tu pega o nome dos caras do presídio É tudo Samuel É tudo Samuel Eu me coloco Eu me coloco diante de Deus Me ajoelho perto da minha cama E eu fico ali E eu fico ali Sabe o que eu sinto? Uma coisa só eu sinto Muitas vezes Dor Dor nas pernas Dor nas costas Dor nos pés Eu não sinto Eu não sinto a brisa Eu não sinto o fogo do Pentecoste Eu não sinto Eu sinto o cansaço físico Porque o meu corpo Ele sente dores E é natural Só que quando chega no outro dia Que vem aquele dia mau Vem aquela guerra E eu consigo ter um posicionamento em Deus Eu consigo não me desviar do propósito Eu consigo caminhar mais uma milha Sabe o que eu entendo? Aquele dia Que eu pensei que tudo foi em vão Na verdade não foi em vão Na verdade aquele dia Gerou em mim uma bagagem Uma estrutura Uma capacidade Pra caminhar mais uma milha Muitos de nós Queremos focar diante de Deus E queremos que Hum, meu Deus Hum, como diz o pastor aqui Mas não vai ser sempre assim Vai ter dias Que não vai ter nada Não vai ter um arrepio Não vai ter nenhuma lágrima Mas o Senhor está ali Mas o Espírito está ali O Espírito do Senhor está ali O Espírito que tudo vê Está ali Ele vai estar ali Nessa semana, sexta-feira Eu vim de Lages Eu fui trabalhar em Lages Na quarta Fiquei em Lages Quarta, quinta e sexta E eu estava assim Eu queria afinar a palavra Pro domingo, né Queria afinar Eu digo Ai Jesus Eu quero ir embora Senhor Quero ir embora Uma Um cliente de Tubarão Renan Estragou tudo aqui Pode vir para cá Porque o bicho pegou aqui E o negócio está osco Eu digo Ai Jesus Eu queria ir embora Não queria trabalhar no sábado Passou meia hora Liga outro Aqui na Avenida Hospital Renan Mas eu digo Aquele ligou bravo Aquele ligou gabaritado Tu tem que vir aqui Mas me dê um baita De um expor Eu digo Bah Jesus Vou pregar no domingo, né Vai que esse cara vai lá na igreja, né Eu sou obrigado lá Tem que dar bom testemunho, né Vai que eu não vou lá O cara chega na igreja Domingo e diz Ah, aqui tu prega a palavra Mas tu não me atende direito Eu digo Eu tenho que ir lá Mas esse meio tempo Eu digo Espírito Santo Eu não queria ir Espírito Santo Eu queria ir para casa, Senhor Eu queria ler a palavra Eu queria ficar em casa Eu queria descansar Estou cansado, Jesus Estou cansado Trabalhei muito esses dias aqui Morro de casa Nunca é igual O desconforto é É grande É muito diferente Daí eu falei Bah, Senhor O que eu vou fazer agora, Jesus Me ajeita a situação E nesse meio tempo Eu digo Eu vou ligar para o rapazinho Da nossa empresa Que faz as voltas por aí Vai que está perto De um lugar desse, né Eu liguei Ô, abençoado Onde é que tu anda agora? Rapaz Tu anda aqui na sua cimédia de Tubarão Eu digo Fazer o quê? Não, para arrumar um negócio aqui Eu digo Ô, mano É de Deus, cara Tem outro caso Para te arrumar aí Arruma para mim Ele Ô, arruma de certeza Arrumou para mim Lá ele resolveu Mas eu fiquei constrangedo Eu digo Bah, agora pedir também O outro Daí é demais, né Eu vou aproveitar Da vontade do guri Não vou pedir isso aí para ele Mas eu digo Vou mandar um WhatsApp para ele Eu digo Ô, tu tens a pecinha Aquela Assim, assim, assim Ele Eu tenho a peça comigo Eu digo Pois é, rapaz Do WhatsApp O cara fica mais corajoso, né Pois é, rapaz Eu estou com um probleminha lá Em Nova Veneza Assim, assim, assim Eu tenho que ir lá resolver isso aí Tu me entrega Que amanhã eu vou lá Ele, não Eu faço contigo diferente De que tu faz, querido? Vou lá para ti Eu Eu digo Ai, Jesus Tu é lindo, né Então O que eu entendo Com isso, cara Assim, ó O Senhor Está aqui agora Ele está em uma oração De distância Ele está na nossa casa Ele está no carro Ele está onde eu estiver Ele está junto Ele está conosco Nós que mistificamos Muito o processo A gente quer um Deus inefável Um Deus imarcessível Inigualável Quando, na verdade Ele é um Pai presente Ele é um Pai presente Que está sempre conosco Aonde a gente vai Ele está presente É que a gente quer algo Muito grandioso Um Deus de mistério Um Deus de Abraão Um de Isaac E Jacó Ainda que Ele seja esse Deus Ainda que Ele seja, né Lucas Ele é esse Deus Só que também é esse Deus E também é aquele Pai Bem presente na angústia Ele também é aquele Pai Que nos abraça Aquele braço de amor Ele também é aquele Pai Que naquele dia de tribulação Que nem a gente se aguenta mais Ele vem E toca uma canção Nosso coração se quebranta E a gente chora E é gostoso, né? É, é bom, né? Como diz o Zermínio Não tem maconha Que faça um negócio desse E não tem mesmo Não tem nada Que supra A presença do Senhor Não tem nada Que se iguale A presença do Senhor Só para mim conseguir Desfrutar Essa presença Com entendimento Gente Eu tenho que ter Uma vivência com o Senhor Uma vivência De um Deus perto Não de um Deus longe Uma vivência De uma busca De um Deus Que é conosco Não de um Deus Que é distante Um Deus Que a gente Ouviu falar Um Deus Que a gente Ouviu dizer Que fez assim Fez assado Ele faz também A nossa vida Ele faz também Conosco Ele faz também Com cada um de nós Agora cabe a nós Gente Se posicionar Todos nós aqui Chegamos um dia Na igreja Todos nós Com algum objetivo No Senhor Ou algum Tinha uma luta Ou alguém Tinha O Senhor aqui Se comoveu Porque o ambiente É bom O ambiente É um ambiente De glória O Espírito fala Com cada um de nós Todos nós Um dia Precisou de algo Em Deus E muitos Conseguiram E muitos Foram abençoados Pelo Senhor Todos chegamos Um dia aqui Quem quer Ajetar o Senhor Ai eu quero Jesus Alguém orou por nós Impôs as mãos A gente foi embora E agora nós somos Crentes Mas na verdade Esse ato De vir aqui De ser abençoado Pelo Senhor Receber uma oração É o começo Das coisas Não é o fim Das coisas É o começo Quando eu vou Na igreja Quando eu sinto O Espírito Falando com o meu coração Falando comigo Quando eu sou Tocado pelo Espírito Santo Não é o fim Das coisas Aquilo é só O começo Agora Está sobre as minhas Costas Está sobre os meus Ombros O encargo De caminhar Para Ele A palavra converter Significa mudar De destino Voltar a origem Então quando eu me converto Eu tenho que mudar A minha caminhada Eu tenho que mudar O meu modo de viver Eu tenho que mudar A minha disciplina Meu jeito de caminhar Não pode ser mais o mesmo Eu acredito Isso é algo pessoal meu Que Que o Senhor Ele vai transformar o mundo Não através da religião Mas de um povo Com entendimento nele Um povo Diferente Um povo que tem uma compreensão De quem Ele é Um povo que consegue compreender Quem é o Senhor Um povo que é um povo Bem educado Um povo que tem Uma palavra branda Um povo que chega Num ambiente de guerra E leva junto a paz Um povo que tem Uma tranquilidade no olhar A religião Gente Não transforma nada Na verdade Nos dias que a gente vive A religião Até um pouco discriminada Agora Um Cristo Intrépito Em cada um de nós Isso faz a diferença Isso é a diferença Os detalhes pequenos As coisas sinceras As coisas simples Na semana eu falei lá em casa No grupo de convívio E aconteceu Uma experiência comigo Eu tenho que vigiar É que trabalha comigo o Tiago Eu não posso falar muito de trabalho Tem que ser vigilante Mas eu vou falar mais uma coisinha Essa semana eu queria Uma amostra de um produto Lá na empresa E eu ia levar pra lá Isso comigo esse produto Eu cheguei na empresa Ele falou assim Olha eu quero um refil Daquela bandeja Assim, assim, assim Da menina assim O Renan não tem Não tem nenhuma caixa aberta Então eu assim Não, mas Tem 20 caixas lá no estoque Cada caixa tem mil refil Só quero um Só quero um refilzinho Abre uma caixa Tira um Ao invés de mil Fica 999 Não tem problema Faz isso Dê a ordem Rapaz, não? Então tá bom Vou lá fazer Pra tua palavra eu faço Eu digo, então pode fazer Ele foi lá Abrir aquela caixa Só que aquela caixa Que eu ia tirar um refil fora Que é tão simples, né? É tão pequeno Ela vai ser vendida No cliente final Por uma caixa Que tem mil Então mil É mil Mil é um e três zero atrás Não é 999 E quando eu fui fazer isso Na mesma hora Veio aquela voz No meu coração Pois é, né, cara? Tu fala sobre caráter, né? Tu fala sobre um Deus Que Que as coisas Corretas Tu acha que isso é correto? Tu acha que isso tá certo? E eu digo Quando essa voz vem Não adianta lutar contra, né? Eu digo Querido, para Para tudo Não precisa mais Eu vou sem a amostra mesmo Eu vou sem o produto Algo tão pequeno É algo tão simples Na verdade isso é quase nada Só que essa minha atitude Essa minha Essa minha Essa minha feita Poderia Gerar lá na frente Algum tipo de escândalo Alguém poderia conferir E com ali E dizer Quem é que pegou? Quem pegou foi o Renan Mas por que que era mil Agora não tem mais mil dentro? Então Se eu sou cristão E se eu entendo Que eu sou salvo no Senhor É minha obrigação Cuidar Das coisas Que estão ao meu redor É meu encargo Ser fiel No que o Senhor coloca Nas minhas mãos É meu encargo Agora qual é o nosso problema, gente? Qual é o meu problema? A gente nunca Vai tropeçar Nessa mesa aqui, ó Porque a mesa Ela é visual Eu estou vendo a mesa Então eu vou fazer o que? Eu vou desviar da mesa Eu não vou cair Vou passar por aqui Eu vou embora Agora Eu vou tropeçar aqui, ó Isso aqui não é visual Isso aqui é um desnível do piso Que eu não vou perceber E a vida do crente é assim A gente não cai Por causa de coisas grandes A gente cai Por causa de coisas pequenas As coisas pequenas Vão se somando E vai ficando algo grande Um dia o que era pequeno Passa a ser grande Uma série de coisas pequenas Uma mentirinha aqui Uma tiradinha a mais ali Uma aumentadinha aqui E o que era O temor do Senhor Começa a se perder Começa a se perder E a hora que a gente vê Tudo foi Tudo que foi construído nele Com tanto esforço Com tantas lágrimas Muitas vezes Se foi A gente não vigiou No que era um dia pequeno Mas transformou grande Vou dar pra vocês Um exemplo A Bíblia fala No Antigo Testamento Ela Becompara Ela fala que a igreja Se prostituiu Muitas vezes Com outros deuses Adorando outras coisas Que não eram o Senhor Com bezerros E com tudo mais A Bíblia trata Trata muitas vezes A igreja Como uma Prostituta Se a gente pegar Uma relação De um homem E de uma mulher Que eu creio Que faz Faz tipologia Pra igreja Muitas vezes A gente foi avaliar Um casamento Que muitas vezes É muito bem estruturado E aquele casamento Às vezes passa Por dificuldades Na área Da seriedade Do cônjuge Um com o outro Um adultério Digamos assim Mais abertamente Nunca Ou quase nunca Até creio que nunca Um adultério Ela acontece Assim De um passo Pro outro Primeiro É um olhar Que despertou Interesse Depois É uma palavra Branda A palavra Bonita Homem querido Mulher querida Após isso É um toque E aí as coisas Vão se esticando Tomando uma proporção Maior Até que um dia Vem O que já era Esperado Até que um dia Vem Uma traição E assim Uma presença Tá Vagueando E a gente Fica com aquele Incômodo Do nosso espírito Que nunca Para de gemer Dentro da gente Eu sempre digo Quem conhece O Senhor É uma coisa Ou tu nem conhece Ou tu conhece Caminha direito Porque se tu conheceu E tu fica Em cima do muro É uma guerra Tu nunca Tá bem Nunca Tá realizado Porque o espírito Se encarrega De não deixar Ele incomoda Gente Ele incomoda Se a gente Conhece Se a gente Vem aqui No domingo Ouve a palavra E vai embora E faz tudo Diferente Nós soubemos Que a gente Nunca tá bem A gente nunca Fica realizado Porque o espírito Santo nos marca Ele nos chama Ele coloca Sobre nós Um encargo Então é nossa Obrigação Se posicionar Caminhar no Senhor Cuidar Ser vigilante Pra que aí Assim a gente Possa fazer Um dia Igual Paulo falou Combati um bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Amém Igreja Vocês estão entendendo? Eu tô muito chato Eu posso continuar Tô quase acabando já Pode? Mais um pouquinho Então Em Gênesis 29 Capítulo 29 Versículo 1 E 2 Diz assim Então Pôs-se Jacó A caminho E foi a terra Do povo do oriente E olhou E eis um poço No campo E eis três Rebanhos de ovelhas Que estavam Deitados Junto a ele Porque daquele poço Davam de beber Aos rebanhos Essa parte Chama minha atenção E havia Uma Grande pedra Sobre A boca do poço Quando eu li Essa Essa palavra A parte Da pedra Na boca Do poço Me chamou A atenção Eu fiquei assim Encucado Eu digo Por que Uma grande Pedra Na boca Do poço E eu comecei A meditar Pensar nisso Eu digo Bom Logicamente Por que tinha Uma pedra Porque tinha Que proteger A água Que estava Dentro do poço Se o poço Tivesse descoberto Ia dar vento Ia cair Folha Ia cair Poeira Algum animal Ia querer Beber água Poderia cair No poço E morrer Então a pedra Ia gerar Uma proteção Para aquela água Do poço Essa mesma pedra Que protegeu Esse poço É a mesma pedra Que nós temos Que colocar Sobre A nossa vida espiritual A gente tem que Proteger aquilo Que o Senhor nos deu A gente tem que Guardar aquilo Que o Senhor nos deu Se a gente não Guardar o que o Senhor Nos deu Vai se perder Vai se sujar Vai se poluir E não vai ter mais Nenhum valor Não vai ter mais Nenhum valor A gente tem que Proteger aquilo Que o Senhor nos deu Tudo Que pra nós Tem valor A gente protege Vou dar um exemplo Se eu tenho um carro E eu gosto Do meu carro O que eu vou fazer? Pôr no carro Um alarme Vou fazer pro carro Um seguro Se eu tenho uma casa E tem bens meus Naquela casa O que eu faço? Eu boto uma grade Vou proteger Os meus bens E assim também É a nossa vida Com o Senhor A gente tem que Proteger Aquilo Que o Senhor Nos deu Se a gente não Proteger aquilo Que o Senhor Nos deu Vai ficar sujo Vai se contaminar E não vai servir Pra mais nada Não vai saciar Mais a sede De ninguém Eu contei aqui Um dia Uma experiência Que eu tinha Quando eu era Mais jovem Quando eu era Gurizão Eu morava aqui Na Minas Brasil Aqui no morro E Pegava férias No colégio da tarde Não tinha aula Pra ninguém Juntava Apiazar tudo Da rua Mas ia todo mundo Lá pro morro Da TV Passear Andar de bicicleta Comer banana Na meio dos matos Comer Palmito Que tinha um monte Também lá E era muito massa Coisa de guri Tempo bom Que não volta mais E Vai naquele morro Lá em cima Tinha uma cachoeira Que tinha Pequena E uma sanguinha Assim Uma vertente de água Tipo um açude Pequeno que tinha E aquele açude Nós tomávamos água Ali dele Tomava banho Também nele A água recorria Descia Morro abaixo Tudo nós fazíamos Curtia ali Ficava a tarde inteira Brincando E aquele mesmo açude Que lá em cima Tinha águas puras Tinha água pura Que matava a sede do povo Que o povo se banhava Que o povo podia Se divertir Curtia ali Aquela mesma água É a água do rio Criciúma Do rio que atravessa Nossa cidade inteira Mas interessante Que o rio Criciúma Tá totalmente poluído E as águas que ele tem Não servem pra nada Pra tomar Nem pensar Pra se banhar Muito menos Porque Esse rio Não foi protegido Tudo foi despejado nele Tudo se jogou Sobre ele Então o rio Tá totalmente poluído Pra não matar Mais a sede de ninguém Só que a fonte É boa A fonte ainda é pura A fonte ainda Jorra água pura Jorra ainda água boa E assim conosco A fonte gente Ainda é boa Dentro de cada um de nós Tem uma fonte Jorrando água pra cima Água pura Água cristalina Agora tá sobre a minha vida Sobre a sua vida Se limpar Com essa água Proteger Essa água Proteger isso Que o Senhor um dia Criou pra nós Isso que um dia Ele elaborou Pra nossas vidas Sobre cada um de nós Tá esse encargo De proteger A minha palavra A palavra que eu tinha Da parte de Deus Pra falar pra vocês Seria ligado a isso Ao cuidado mesmo Com o que o Senhor tem Pra cada um de nós A ser vigilante Um dia Falaram assim Pro Billy Graham Billy Graham Como é que tu pode ser Um homem Renomado Totalmente conceituado Conhecido no mundo todo Um homem que tem Uma palavra de poder Todo mundo respeita E nunca ter se envolvido Em nenhum escândalo Porque Os demais Muitas vezes se envolvem Como é que tu conseguiu A tua vida inteira Conservar um caráter Bem alinhado Ele respondeu assim Bem direta A resposta dele Sabe por que? Que eu consegui Manter isso Ele falou em inglês Ela falou assim Mas Mas essa foi a tradução Se eu chegasse Se eu chegasse de frente Um elevador Tivesse eu E uma mulher Pra entrar no elevador Ela entrava Mas eu ficava Ela ia sozinha Eu ia no próximo O que que se chama isso gente? Vigilância Vigilância Se a gente vigiar E depois Orar Nós vamos romper no Senhor Amém? Glória a Deus Aleluia então gente Podemos orar? Já acabou Já acabou Tava gostando né? Pelo menos tu gostou né? É isso aí Glória a Deus Aleluia Senhor Glórias a ti Pai Toda honra Toda glória é tua Espírito Santo É por que ministra Senhor